Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse episódio vou falar para você, aliás, vou mostrar para você como se planta um pinheiro de Natal, ok? Então, me acompanha que esse vídeo eu fiz para você. Então, vamos lá aos itens, aos produtos que necessitamos para resolver um plantio bem feito, bem elaborado, para que haja uma satisfação para a drenagem, para o desenvolvimento da raiz, o desenvolvimento do pinheiro, enfim, primeiro. Aí você vai lá e compra um pinheiro e ele vem nesse potinho, sempre super apertadinho, com substrato levinho, é para poder transportar nos caminhões. Então, a gente compra na floricultura ou no supermercado e eles vêm assim. Porém, esse substrato resseca rapidamente e há uns cuidados bem grandes se você não replanta. Então, eu recomendo, replante o pinheiro que você adquiriu, porque sempre ele vem em pote restrito, pequeno, então o coitado não tem muito espaço para sobreviver, né? Ok? Então, vamos lá. Em primeiro plano, para aí, você precisa de um vaso que contenha um furo, sempre muito importante, seja de cerâmica, de plástico, de cimento, não importa. O vaso de sua preferência. Eu, como estou apaixonada pelos vasos de cerâmica, estou novamente replantando com um desses que eu adoro, vaso de cerâmica. Então, vamos lá. O segundo item muito importante, além do vaso furado, é a manta bidim. Você conhece a manta bidim? Isso aqui, ó, que se parece com o feltro, né? Se você não tem a manta bidim, não faz mal, pode ser uma tela, ó, de sombrite, de mosquito, não faz mal, com uma telinha, né? Que possa fazer uma boa drenagem. Vou explicar por quê. Você colocou... Ah, outro produto importante são as britinhas, ou sinazita, ou caco de telha, como você preferir. A areia, muita atenção, nós precisamos de areia, ó, de construção. É ok, nossa. Tá, então vamos lá. A água, né? Ah, e o fertilizante pode ser um 10, 10, 10. Agora, e a terra, enriquecida com matéria orgânica. Agora estamos completos. Claro que falta pazinha, né? Então, vamos lá. Botamos o vaso, a manta bidim. Eu vou botar a manta bidim, eu adoro a manta bidim, que forra aqui, ela se dá a deco aqui bem direitinho. Até vou mostrar, ó. Ó, fica assim, certo? Agora, colocamos a britinha. A britinha no fundo. A areia. Um punhado de terra, sempre aquela terrinha rica em matéria orgânica, de boa procedência. Em qualquer floricultura, com certeza você encontra. É muito certo, assim, se as plantas da floricultura estiverem lindas e maravilhosas, com certeza a terra dessa floricultura é também boa, né? Tirando o pote, é muito fácil. A gente desmembra o pinheiro aqui, né? Coloca, faz uma pressãozinha, é muito simples, muito fácil. Olha como está super enraizadinho, né? É, ele super enraizado. Se coloca no vaso, pressiona, vamos tirar aqui da minha frente, ó. Assim. E completa com terra na volta, né? Para que o seu pinheiro fique com mais espaço para se desenvolver, mais espaço para receber água, né? Falando de água... A irrigação é muito importante, gente. É moderada. Muito bem. A irrigação foi elaborada com sucesso. E o fertilizante, você pode colocar um 10, 10, 10, que é o nitrogênio e fosso-potássio. 3 a 4 vezes ao ano é o suficiente. Não é mesmo? Mantém o seu pinheiro sempre no sol. Todos os pinheiros e tuias, eles preferem ficar ao sol. Porém, no Natal, você vai levar para dentro de casa? Então, eu recomendo. Coloque o seu pinheiro, sua tuia, seu cipreste, não importa. Pode ser ele verde mais escuro, verde mais claro, que atue a limão. Aqui é a cri... Como é que é o nome mesmo? Paraí, paraí, paraí. Aqui diz, ó. Olha só que é um nome dessa. É estricta. Estricta. É esse o nome da espinheirinha, né? Mais verde, mais escuro, mais espetante, assim, né? Esse um pouco menos, né? Não importa a cor, a espécie, o modelo. O importante é que você leve o seu pinheirinho para dentro de casa, na época de Natal, exatamente agora, tipo assim, um mês antes, né? Mais próximo de uma janela. Normalmente, as plantas de interior, eu recomendo uma distância de um metro e meio, né? Que são teus braços abertos. Mas, para o pinheiro, gente, bota lá mais perto, meio metro, no máximo, uns 80, um metro de distância de uma janela. Na verdade, ela precisava ficar na janela ganhando solzinho, umas quatro horinhas de sol. Para que seu pinheiro resista lindo, maravilhoso, que ao retirar do época, depois do Natal, é importantíssimo. Você quer recuperar seu pinheirinho, né? Aí, você retira imediatamente, que acabou o Natal. Vai lá e coloca devagarinho, nos primeiros sols da manhã, esses quatro horinhas, né? De duas a quatro, vai aumentando, solzinho da manhã, depois pode ser o dia inteiro. Porém, eles não suportam o verão da gente aqui, que é muito quente, né? Então, se tu colocar lá meio sol e meia sombra, é legal para a sobrevivência do nosso verão, que é muito, muito forte. Eles não suportam o verão, o calor e o excesso, né? Ah, e a irrigação tem que manter ele bem irrigado, certo? Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Falando nos comentários, eu fiz um e-book com muito amor e carinho, completamente, assim, cheio de ilustrações, né? Para você ter mais cuidado com suas plantas e flores, nas quatro estações do ano, né? Então, se você quiser adquirir o meu e-book para deixar de perder suas plantas e flores, basta clicar aqui embaixo na descrição, tem um linkzinho, né? E você adquire o meu e-book, ok? Ah, e em breve vou lançar um curso descomplicando o jardinismo. Me aguarde, ok? Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho